Você que é meu amigo e minha amiga, que é do sertão da Paraíba, gosta de andar de avião, ei, que tal pegar um aviãozinho de Cajazeiras e pousar aqui em Recife, hein? Cajazeiras-Recife, tchum, uma horinha e meia de voo, coisa rápida. Sabrina, Cajazeiras, o meu sertão tá inaugurando hoje o voo da Azul de Cajazeiras pra Recife, é minha filha? Tribuna Livre Tá bonito o cabelo, tá bonito, é verdade, viu? Entre assim mesmo que tá bacana. Oi, Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, olha, o governo da Paraíba e a Azul Linhas Aéreas lançam daqui a pouquinho o voo inaugural entre Cajazeiras e Recife. Olha só que oportunidade. O voo, ele chega lá, o avião chega no aeroporto lá de Cajazeiras por volta das 10h30. O governador da Paraíba, João Azevedo, já está lá aguardando esse voo pra de 10h30 pegar esse voo direto pra o aeroporto de Recife, com a previsão de chegada aí entre 11h45, 11h50. Na verdade, esse voo entre Cajazeiras e Recife deve ter uma duração em média de 1h e 50min. Olha só que bacana, né? Porque pra quem mora ali em Cajazeiras e quer ir a Recife, pela estrada comum vai ter aí uma duração entre 7h, 8h de viagem. E agora, em menos de 2h, o povo do sertão lá em Cajazeiras vai chegar em Recife sem ter muito o que fazer, porque só é ir até o aeroporto, comprar a passagem, se divertir no avião e chegar rapidinho em Recife. Inclusive, vai ter três operações. Daqui a pouquinho o governador vai fazer essa inauguração, mas ele já adiantou que vai ter três operações. A operação vai iniciar nesse sentido três vezes por semana, sempre voos nas terças, nas quintas e também aos sábados, com os horários de Recife, saindo de Recife às 8h55, chegando em Cajazeiras às 10h45 e retornando à capital, Pernambucana, às 11h15. Ou seja, três vezes por semana a gente vai conseguir aí ter esse voo do sertão. Inclusive, é a segunda cidade do sertão da Paraíba que recebe essa oportunidade de ter essa linha aérea da Azul, fazendo a distribuição entre diversos setores do nosso Brasil e até viagens ao exterior. A primeira cidade foi Patos, que conseguiu fazer também com que a linha aérea Azul fizesse esse voo entre Patos e Pernambuco, ligando a Paraíba e o estado vizinho. E agora, Cajazeiras vai dar essa oportunidade. Inclusive, a própria PBTUR, em parceria com a própria linha Azul, que faz toda essa operação de voos, tanto nacional quanto internacional, atribuíram isso a um desenvolvimento local e principalmente trazer, fazer com que as pessoas aqui da Paraíba possam conhecer com mais facilidade vários roteiros do Brasil e do exterior, praticamente compraram a passagem aérea sem sair de casa. Eu volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Sabrina, eu inclusive estou entrando aqui, se você entrar no site da Azul, Líneas Aéreas, você já consegue enxergar, inclusive, lá as passagens disponíveis. Eu coloquei aqui, próximo voo, comprar a passagem de Cajazeiras para Recife. Marquei o voo para a próxima terça-feira, dia 8, saindo às 11 horas e 15 minutos de Cajazeiras, voozinho direto, chegando às 13 horas e 10 minutos no Recife. Valor da passagem, 666 reais e 90 centavos. É o valor da passagem de Cajazeiras para Recife, olhando agora já no site da Azul, Líneas Aéreas, tá bom? Você já pode entrar lá no site já e acompanhar já os destinos para o sertão da Paraíba, do sertão ligando ao estado de Pernambuco. Cajazeiras, alô, Cajazeiras! Um abraço.